sejam todos muito bem vindos ao canal mini pomares do brasil prazer imenso falar com vocês olha pessoal é hoje está sendo um dia muito recompensador pra quem ama plantas viu e eu até tô um pouco mais assim meio exausto de tanto arrancar limão tai chi e limão siciliano vem comigo vou mostrar pra vocês agora como é muito legal você ter uma muda do limão tai chi verdadeiro é e um limão siciliano na verdade todas as outras todos os outros limão limões são limas ácidas o único limão verdadeiro considerado na natureza é o limão siciliano podem consultar livros aí de botânica podem assistir outros vídeos no youtube mas essa fonte que eu tô informando pra vocês eu andei pesquisando e pude ver olha é tanto limão é tanto limão que o pé produz uma única muda que não há pessoas para colher no chão olha só pessoal olha aí que vocês podem ver quanto limão tai chi desperdiçado no chão vocês estão vendo chega ele amarelar vocês não vendo limão tai chi e amarelinho significa que ele já caiu há algum tempo e ele tá madurando no chão eu inclusive no início do vídeo aqui agora eu acabei pegando isso aqui ó olha só tá vendo que maravilha agora vamos comentar um pouquinho pra vocês vocês entenderem a questão dos preços olha uma muda dessa aqui de um limão tai chi ela começa a produzir aí com três anos três anos e meio mas para ela chegar a esse porte aqui de produzir durante todo o ano isso vai levar uns cinco anos essa muda aqui ela deve ter aí cinco seis anos tá e ela não é bem cuidada porque eu digo isso para vocês porque uma planta dessa necessita de uma adubação para cada fornecimento de alimento porque o limão tai chi já é notório já é conhecido que ele tem bastante benefício inclusive tem vídeos aí no canal do youtube na plataforma que mostram que as pessoas começam a logo no primeiro horário da manhã usar água com limão que é o limão tai chi tá vendo então o limão ele é rico em vitamina c e diversos outros diversas outras vitaminas né mas vamos fazer o seguinte convido vocês agora para mostrar o seguinte olha vou mostrar pra vocês agora o pé do limão siciliano e eu quase caio aqui mas também pode ficar tranquilos aí olha o limão siciliano ele aqui no viveiro ele já tem umas duas a três matrizes que é matriz que também já está produzindo e não fiquem assustados e para vocês verem o tamanho do limão siciliano e aí eu te pergunto você já viu o limão siciliano nos mercados você já viu os preços e você já viu desse tamanho que eu vou mostrar para vocês agora que eu vou apresentar para vocês olha o pessoal que também a mão tá olha só que espetáculo é não é maravilhoso hein esse aqui é o limão siciliano eu vou arrancar ele do pé porque eu tenho certeza que ele vai cair aqui no chão como tem vários que caíram aqui e apodreceram então olha só aquilo que legal esse eu vou deixar ali que eu vou levar para para a casa olha aqui são as mudas do limão siciliano e como vocês podem ver ó tá carregadinha tá vendo pessoal que maravilha olha só eu vou aqui na baixada para vocês terem uma ideia aí olha que espetáculo olhando meu povo olha só quanto limão siciliano a gente consegue arrancar no pé a grande diferença é que o limão siciliano ele tem uma coloração amarela e como vocês podem ver